salve salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer para montar o voador da fêmea de tico tico então família quem gostar deixa aqui like comenta família compartilha se inscreve no canal no sininho e para quem não viu o vídeo de ontem família assistir lá que vocês vão ver que fêmea de tico tico top aí família vou aqui ó montar esse voador para fêmea preparar o ninho dela e vocês podem fazer igualzinho que eu vou fazer aqui ó que eu garanto que vocês vão ter resultado bom família já tirei o azulão já tirei o fogo para poder lavar esse voadorzinho aqui ó tem um metro de comprimento isso aqui é o ideal para quem quer reproduzir tico tico e aí aqui ó tem esse puleiro embaixo tem esse aqui em cima e eu vou colocar também ou um ou dois puleiro aqui na parte de baixo para quando eu soltar o macho ele poder voar de um puleiro para o outro puleiro para poder cobrir a fêmea e aí está aqui o voador vou montar ele vou mostrar vocês passo a passo bom família vou colocar o ninho aqui ó desse lado porque esse lado aqui vai ser que vai para parede e o galador vou colocar ali ó do lado de lá bom família aqui ó vocês podem ver que eu coloquei as plantas aqui por cima e já para começar a proteger o ninho vocês podem ver que pelo primeiro já ficou bem a parte da frente aqui ó tem um buraco da fêmea entrar e agora vou ter que proteger mais essa lateral e essa aqui ó para poder deixar o ninho mais escondido mas vocês podem ver aí ó e já ficou bom aqui ó aqui já ó onde eu coloquei é porque família tico tico é o passarinho que faz um ninho muito escondido aí temos que trazer isso para poder aprontar a fêmea né é bom família já terminei aqui ó o ninho aqui ó ficou bem camufladozinho ficou só um buraco aqui no meio mas dá para mim ajeitar isso é besteira a parte de cá também ó ficou bem protegido esse lugar aqui não vai passar gente aí não tem problema se ficar mostrando um pouquinho assim ó já esse aqui ó ficou mais aberto porque aqui é o seu lado da parede também não tem problema mas vocês podem ver aí ó que ficou um ninho bastante camuflado e isso aqui é muito importante ó para poder a fêmea se sentir segura e poder chocar vocês estão vendo aí ó eu vou só a gente esse buraquinho aqui ó que ficou e finalizar bom família a parte ali ó que tava mostrando já tampei aqui também essa parte de cá aqui ó e já ficou bem melhor e aí família é isso aí ó a parte do ninho já finalizei aí a parte da frente aqui ó você pode ver ó ó que ficou um espaço bom para para a fêmea poder entrar ó não vai ter trabalho e é isso aí ó agora vou só ajeitar de poleração essas fibras ali ó que eu tive que tirar para poder deixar o ninho bom família já tá quase finalizar a gaiola ó vai ficar esse polera aqui como eu falei para o macho poder entrar e esse de baixo aqui ó é para poder calar a fêmea juntamente com esse aqui ó você pode ver com altura boa dá para o passarinho calar a fêmea tranquilo e também esse polera é bom porque ela vai posar nele e vai ter acesso ao ninho ali ó tanto vai ser bom para se adaptar com o ninho quanto também para quando ela quiser ir para o ninho que ela posa aqui e já vai para o ninho e aí família tá aqui ó montada a gaiola da fêmea outra coisa também muito importante é o que que eu tenho a divisória dessa gaiola aqui ó aí eu posso colocar a divisória soltar o macho por lá de cá para ele se acostumar com a galera da fêmea e quanto ela fica só por aqui ó para não correr o risco dela passar para o macho para não correr o risco dela vir para cá e bater no macho beleza eu deixo a divisória passo ele para cá para ele ficar se adaptando e a fêmea vai querer bater nele mas não vai ter que você combater por conta da divisória isso é um cuidado que temos que ter contigo tico porque a fêmea é muito agressiva e o principal aqui é o ninho pode ver que ficou bem protegido e por cima aqui também bom família já coloquei ali voador e os passador ali ó caso certinho para quando for colocar o macho eu coloquei também raiz para ela para poder ir foguiano e bora ver né se ela vai se adaptar tá ali o passador você pode ver quanto tamanho bom altura certinha e bora ver se ela vai passar né e é tá um pouco frio assim ó porque ele tá se adaptando mas isso é normal quem vai poder a fêmea é o macho E aí família e pronto e como falei ó o macho pós ali desce para cá e por aqui ó gala a fêmea do jeitinho que eu falei para vocês o ninhozinho ali vem camuflado e vocês podem ver também coloquei do lado de lá por conta disso ó que aqui vai ficar o macho vai ter divisória e lá fica a fêmea ou seja com a divisória aqui ó ela não vai vai ver quem estiver passando aqui no corredor e o local de aprontar fêmea tem que ser um local assim ó calma que não passa muita gente que a fêmea vai ter segurança de querer aprontar Oi e agora eu tô sendo torcer para ver se a fêmea vai querer aprontar é igual a trabalhar e aí agora essa alimentação vou passar para lá e pra galera da fêmea e ver né no que que vai dar e vocês podem ver ainda ó vocês podem ver aqui a fêmea tá conhecendo o ambiente olhando vai para um lado e isso aqui é normal família ó e ela cai no ninho ó e já foi ali ó observar e já é um bom sinal que ela não teve medo família do por atentor de ninho aí ó tá beliscando as folhas é tudo normal e agora esperar né bom então família espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa aqui like comenta compartilha se inscreve no canal e ative o sininho e acompanha o canal que vai ter a saga para aprontar a fêmea tico tico beleza valeu e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri